Não vou deixar esse homem Então por que não se sai? O homem quando arruma outra mulher Acabou o amor, o amor Por que você não larga do meu pé? Por favor, me deixa em paz Por favor A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dela e eu não vou sair Você entende nada ou se faz de louca? A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dela e eu não vou sair Vou calar sua boca Vou calar sua boca Banda Não vou deixar esse homem De mão beijada eu não dou pra você Ele me disse na cama Ele já não lhe ama Vive só por viver Então por que não se sai? O homem quando arruma outra mulher Acabou o amor, o amor Por que você não larga do meu pé? Por que você não larga do meu pé? Por favor, me deixa em paz Por favor O amor, o amor E o amor, o amor A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dela e eu não vou sair Você entende nada, você faz de louca A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou sair Vou calar sua boca Vou calar sua boca Vou calar sua boca Vou calar sua boca Se só tá querendo conhecer Usa meu corpo pra sentir prazer Depois vem me jogar na solidão Por isso eu digo não, 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 não Eu tenho medo de me envolver Me entregar inteira pra você E não vou machucar meu coração Por isso eu digo não, 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 não Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não, não, não Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não, não, não Manda carinho Manda carinho E você só tá querendo conhecer Usa meu corpo pra sentir prazer Depois vai me jogar na solidão Por isso eu digo não, 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 não Eu tenho medo de me envolver Me entregar inteira pra você E não vou machucar meu coração Por isso eu digo não, 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 não Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não, não, não Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não, não, não Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não, não, não Eu sempre digo não, não Eu sempre digo não, não Eu sempre digo não, não Foi tanta inveja contra o nosso amor E você foi acreditar Nas mentiras Nem era só o paternal Que fizeram tanto que tudo acabou Só tua falta está aqui Como eu posso acordar no paraíso Se o teu amor é tudo o que eu preciso As noites são tão frias sem você Como eu posso acordar no paraíso Como eu posso acordar no paraíso Se o teu amor é tudo o que eu preciso As noites são tão frias sem você Banda 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 Calícias Banda 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 Amiga, como você faz? Eu precisava ver você Se eu não desabafar Eu sou capaz de enlouquecer Ele nem me procura mais E quando faz E quando faz não dá prazer Parece que tem outra E não consegue me dizer Essa indiferença só me faz Pensar que ele não me ama mais Que já tem outra em meu lugar Essa indiferença mata mais Do que quando ele troca a roupa e sai Nem diz quando é que vai voltar Essa indiferença só me faz Pensar que ele não me ama mais Que já tem outra em meu lugar Essa indiferença só me faz Pensar que ele não me ama mais Que já tem outra em meu lugar Essa indiferença mata mais Do que quando ele troca a roupa e sai Nem diz quando é que vai voltar Olha amor Eu estou com saudade Da felicidade Da felicidade Que eu vivi com você Ei amor Fiquei apaixonada Me senti tão amada Foi amor Foi amor pra valer Carícias 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 Olha amor Eu estou com saudade Eu estou com saudade Eu estou com saudade Carícias E o Carícias Te amei Fui feliz Me entreguei com paixão Carícias Carícias, e o carícias te fiz Te amei, fui feliz Na banheira, na cama e no chão Carícias, e o carícias te fiz Eu não quero ficar com você Com medo de me machucar Eu vou pra longe pra não te ver Só que você tem meu celular Que amor é esse que você me chama? E eu vou correndo te encontrar Que amor é esse que não vai pra cama? Será que é cedo pra gente se amar? Que amor é esse que você me chama? Que amor é esse que não vai pra cama? Será que é cedo pra gente se amar? Meu amor Esse meu medo pensa que as paredes vão falar pra ele Meu amor Você por cima ainda desanima É amigo dele Banda Carícias, e o carícias Meu amor Esse meu medo pensa que as paredes vão falar pra ele Meu amor Você por cima ainda desanima É amigo dele Que amor é esse que você me chama? Eu vou correndo te encontrar Que amor é esse que não vai pra cama? Será que é cedo pra gente se amar? Será que é cedo pra gente se amar? Que amor é esse que você me chama? Eu vou correndo te encontrar Que amor é esse que não vai pra cama? Será que é cedo pra gente se amar? Será que é cedo pra gente se amar? Que amor é esse que não vai pra cama? Você todas as noites pensa em mim O pássaro soprou no meu ouvido Por que que a gente tem que ser assim? Por que que o nosso amor é proibido? O seu olhar faz festa quando me vê Você sente alguma coisa e não quer dizer O seu olhar faz festa quando me vê Você sente alguma coisa e não quer dizer E eu nunca amei ninguém assim Eu vejo você tão pertinho de mim E não consigo te tocar porque... E eu nunca amei ninguém assim Eu vejo você tão pertinho de mim E não consigo te tocar porque... E eu nunca amei ninguém assim Por que que a gente tem que ser assim? Por que que a gente tem que ser assim? O seu olhar faz festa quando me vê Você sente alguma coisa e não quer dizer O seu olhar faz festa quando me vê Você sente alguma coisa e não quer dizer Por que que a gente tem que ser assim? E eu nunca amei ninguém assim Eu vejo você tão pertinho de mim E não consigo te tocar porque... E eu nunca amei ninguém assim E eu nunca amei ninguém assim Eu vejo você tão pertinho de mim E não consigo te tocar porque... Fiquei com saudades de você Passei tanto tempo sem te ver Porque você tão pertinho de mim E não consigo te tocar porque... Agora está doendo o coração Chora, pede e te implora perdão Não consigo mais viver assim A nossa história de amor não vai ter fim Se eu nasci pra você Você nasceu pra mim A nossa história de amor não vai ter fim Se eu nasci pra você Você nasceu pra mim O paraíso de amor que eu tanto desejei Ficou parado no tempo Pois agora eu já nem sei Porque você me deixou Porque você me deixou E abusou do meu amor E me deixou E me deixou Assim Sempre nessa solidão Machucou meu coração Ponto final pra mim A nossa história de amor não vai ter fim Se eu nasci pra você Se eu nasci pra você Você nasceu pra mim A nossa história de amor A nossa história de amor não vai ter fim A nossa história de amor não vai ter fim Se eu nasci pra você Se eu nasci pra você Você nasceu pra mim O paraíso de amor que eu tanto desejei Ficou parado no tempo Pois agora eu já nem sei Porque você me deixou E abusou do meu amor E me deixou assim Sempre nessa solidão Machucou meu coração Ponto final pra mim Porque você me deixou E abusou do meu amor E me deixou E me deixou assim Sempre nessa solidão Machucou meu coração Ponto final pra mim Me leva pro chão que eu vou Eu quero sentir teu calor Eu quero sentir teu calor A gente vai descendo devagar Porque não tem pressa pra chegar Parece até que todo mundo parou Pra olhar nós dois Assim 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 É legal Agora Agora subindo eu vou Eu quero Eu quero.. Eu quero sentir teu calor Eu quero sentir teu calor cold Então a gente vai cudendo devagar Porque não tem pressa pra chegar Parecia até que todo mundo parou Pra olhar nós dois Assim é o suor Dançar assim é legal Banda Carícias Me leva pro chão que eu vou Eu quero sentir teu calor A gente vai descendo devagar Porque não tem pressa pra chegar Parece até que todo mundo parou Pra olhar nós dois Assim é o suor Dançar assim é legal Agora subindo eu vou Eu quero sentir teu calor A gente vai subindo devagar Porque não tem pressa pra chegar Parece até que todo mundo parou Pra olhar nós dois Pois assim sensual Dançar assim é legal Tchau 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 Nunca me deixe acordar Do sonho lindo desse amor Eu quero a vida inteira pra te amar Pra no meu frio poder me esquentar Do quentinho desse teu calor Você tem um jeito especial amor Como eu sou feliz Como eu sou feliz como sou Eu nunca encontrei ninguém igual Pra me fazer gemer sem sentido Felicidade é sempre ter você Me amando sob o olhar da lua Felicidade é sempre ter você Felicidade é sempre ter você Pode me usar Pode me usar Pode me usar Sou toda tua Felicidade Felicidade é sempre ter você Felicidade é sempre ter você Pode me usar Pode me usar Pode me usar Sou toda tua Felicidade é sempre ter você Eu não esqueço mais aquele baile Você olhou pra mim Você olhou pra mim e eu olhei também Entramos no salão bem agarradinhos Me abraçou de um jeito que só você tem Roubou um beijo e depois do baile Só me deixou em casa e desapareceu Já perguntei pra mim Já perguntei pra lua e também pras estrelas De onde você foi e aonde se escondeu Uou uou Por que não apareço lá em casa? Meu coração já tá virando brasa Quem mando de amor por você? Uou uou Por que não apareço lá em casa? Meu coração já tá virando brasa Quem mando de amor por você? Uou 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 Anda Uou 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 Eu não esqueço mais aquele baile Você olhou pra mim e eu olhei também Entramos no salão bem agarradinhos Me abraçou de um jeito que só você tem Roubou um beijo e depois o baile Só me deixou em casa e desapareceu Já perguntei pra lua e também pras estrelas Pra onde você foi, aonde se escondeu Por que não apareço lá em casa? Meu coração já tá virando brasa Quem manda o de amor por você? Por que não apareço lá em casa? Meu coração já tá virando brasa Quem manda o de amor por você? Por que não apareço lá em casa? Meu coração já tá virando brasa Quem manda o de amor por você? Por que não apareço lá em casa? Meu coração já tá virando brasa Quem manda o de amor por você? Por que não apareço lá em casa? Meu coração já tá virando brasa Se você já sabia que brincava de amor demais E por que você não me deixou em paz? O que você fez comigo não se faz Esperei meu dia e agora você corre atrás? Pra brincar de novo de amor jamais Vai ficar com a mesma dor Vai ficar com a mesma dor Por que não apareço lá em casa? Por que não apareço lá em casa? Por que não apareço lá em casa? Então que não apareço lá em casa? E por que não apareço lá em casa? O que você fez comigo não se faz Esperei meu dia e agora você corre atrás Pra brincar de novo de amor jamais Vai ficar com a mesma dor, o endo vai Agora quem não quer você, sou eu, sou eu, sou eu Agora quem não quer você, sou eu, sou eu, sou eu Agora quem não quer você, sou eu, sou eu, sou eu Agora quem não quer você, sou eu, sou eu, sou eu Agora quem não quer você, sou eu, sou eu, sou eu Agora quem não quer você, sou eu, sou eu, sou eu Agora quem não quer você, sou eu, sou eu, sou eu Agora quem não quer você Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Eu, sou eu Manda cariços 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.